Salve! Vamos dar continuidade de que é a nossa série sobre os 4 níveis E bem, o vídeo de hoje não é exatamente sobre os 4 níveis Mas a gente vai estar falando aqui como que os profissionais usam suas utilitárias E pra gente começar esse vídeo, a gente tem que entender o que é uma utilitária E basicamente pra quem veio do CS ou de outros FPS aí Utilitária basicamente é Molotov, Smoke e Flash Mas como no Valorant a gente tem lá vai Falcão, Bombinho já foi Eu sei exatamente onde você está, Concurcionando, Câmera, esse tanto de coisa Pode parecer um pouco mais complicado Mas nesse vídeo vou mostrar pra vocês que não é tão complicado assim Se vocês aprenderam alguns conceitos básicos Como é o conceito de padrões que os profissionais sempre usam Tanto no ataque quanto na defesa pra cada Bomb que eles vão jogar Pra cada Spike Site que eles vão jogar Pra cada situação que eles vão fazer Eles geralmente tem um padrão e desse padrão eles vão variar a jogabilidade deles Mas a ideia é entender que eles já tem um padrão que eles fazem E que sabem que funcionam pra eles E pra começar aqui a gente tem um clipe do Sadak Nosso querido Manito aí da VKS Um dos jogadores mais inteligentes aí do nosso cenário E esse clipe é basicamente pra vocês começarem a entender o conceito de padrão Então o time dele tá indo pra C No walk e ele fez um padrão A Fez uma jaulinha ali Fez uma câmera, dominou, causou dúvida nos caras E depois foi de Lurker na Double Doce E basicamente a gente não tem mais nada nesse round Simplesmente ele vai marotar aqui E depois ele pega uma kill nesse cara que tá na direita aqui Mas não tem muito nesse round A ideia é só entender o padrãozinho que ele fez aqui Colocou uma trap costas pros caras Vai fazer uma jaulinha pro cara do long e não vê nada E vai colocar uma câmera no rato Pra ver se o cara vai avançar Simplesmente ele fez esse barulho O time dele tá no walk Vai aproximar E ele vai entrar de Lurker meio aqui Na Double Doce vai acabar pegando uma kill Bom, como eu disse esse clipe É bem básico Só pra vocês começarem a entender o conceito de padrão E as coisas vão melhorar Nos próximos clipes Então vambora Pro nosso segundo clipe aqui A gente tem um clipe do Saibin Jogando de Homem na Bind Vamos ver aí E bom, como vocês puderam ver Rolou uma pinada aí Mas a pinada não é o que a gente quer observar aqui A gente quer observar É como que uma smoke Uma habilidade do homem que ele joga Ainda volta pra ele Consegue ganhar duas kills aí Basicamente Essa jogada do Saibin Eu também faço na minha zank E quase sempre funciona Principalmente quando tem uma haze No outro time Porque ela sempre vai jogar Esse carrinho aqui Especialmente em elas mais altas Aquele carrinho que bate Ele já entra no Ruka E o cara vai sempre comer Quase sempre ele vai comer Esse smoke aqui desavisado A não ser que ele já tenha tomado Essa play aqui alguma vez E ele já esteja esperto com ela Mas geralmente os caras Sempre passam reto Como foi o caso da reina aqui Já passou patinetando E vai tomar uma na boca Tomou E o Saibin tá jogando Com uma reina aqui Pra ajudar ele E o que acontece É que a haze também veio comer E aí aconteceu a pinada Mas a ideia é que Dá pra fazer Essa play sozinha também E é um padrão Que o Saibin faz muito Smoca Passa da smoke Os caras vêm achando Que não tem ninguém Porque o carrinho passa E ele pega a kill E basicamente dá pra fazer Esse padrão sozinho Dá pra fazer esse padrão em dois Mas é um padrão Que quase sempre funciona Porque ele anula A habilidade que é o carrinho da haze E garante kills aí Pro cara que vai matar Os caras de lado Então uma habilidade Que é uma smoke Garantiu duas kills E essa smoke ainda Vai voltar pra ele Ele não gastou Absolutamente nada Nenhum dinheiro Pra fazer ela E ela vai voltar pra ele ainda Então Esse é um padrão muito forte Que quase sempre dá certo 90% das vezes vai dar certo E é um padrão que não custa Nada pra ser feito Então agora Vambora pro próximo clipe Pro nosso terceiro clipe A gente tem um clipezinho aqui do Belk Que na minha opinião É um dos melhores jogadores de Astra Do Brasil e do mundo E vamos ver Como é que o melhor jogador de Astra Do Brasil joga Eu tô zoando rapaziada Esse aqui não é um clipe O clipe na verdade Que a gente vai ver É um clipe dos Sutecas Mas sem tirar o mérito do Belk O Belk é um jogador muito bom Mas eu achei esse clipe muito engraçado Quando eu tava procurando os clips aqui E decidi colocar Porque o Belk É um cara que merece Que você vá na live dele Curta se você quer aprender A jogar de controlador E de Astra O cara é muito bom Mas bom Continuando aqui o nosso vídeo Agora sério A gente tem uma jogada dos Sutecas Sutecas jogando de Astra Também na Ascent E basicamente O que ele faz aqui Ele vai deixar duas Orbs E consegue pegar uma kill E consegue o domínio Dessa região Isso aqui é um padrão Que ele tá fazendo Nas Rankeds também É uma estrela aqui Pra Pegar esse One Way Uma outra estrela aqui Que é uma outra utilitária Caso ele precise Um puxão Uma smoke Um stun E ele deixa Outras estrelas Pra outro lado do mapa Caso ele precise Ajudar o time Se os caras não vierem na dele E basicamente Essa região da É uma região bem difícil De lutar por ela E aqui o cara gastou Duas estrelinhas Que vem de graça No round E conseguiu dominar E ele basicamente Counterou uma habilidade Muito forte Que é o drone do Sova E ainda counterou Uma ult da Jet Que é também Uma habilidade Que você sabe Que é muito forte Quem nunca tomou Uma facada na boca Então vem o drone aqui O drone meio que Sai da smoke Meio perdido Não sabe onde mirar Acabou errando o dardo Ele matou E ainda pegou a Jet E já fez o Sova Gastar ult O Sova não pegou nada E a Jet morreu Então padrãozinho também Duas estrelas O cara ganha estrela de graça Todo round Faz esse padrão muito Os caras ficam com medo De entrar aqui Os caras vão ter que gastar Muita utilitária Pra poder bater nisso aqui Não vai ter que ser Só o drone do Sova Vai ter que ser Alguma flecha Talvez os caras vão ter que gastar Mais utilitária Pra combater os Sutecas aqui E ele tá sozinho Não pediu ajuda Não fez ajuda Então causou um estrago Nos caras Enorme Pegou uma U Pegou duas Ults E um drone do Sova Com apenas duas estrelas Então toda essa ideia De padrão É sempre tentar Capitalizar o máximo Sempre tentar Extrair o máximo Que você conseguir Das suas habilidades Das suas utilitárias Em relação A utilitária do time inimigo Então se o cara Vai gastar uma flecha Se você gastar uma smoke Aí talvez Você vai ter que fazer Ele gastar outra flecha Então sempre capitalizar O máximo Sempre que você flechar Você tentar abrir junto Sempre ter certeza Que você tá flechando alguém E não sair flechando à toa Ou flechar pra dar clear Em algum lugar Que a gente vai ver Mais futuramente Num outro clipe Que a gente tem aqui Mas a ideia é basicamente Fazer o padrão Pra capitalizar O máximo Que você conseguir Em cima das suas utilitárias E agora Vambora Pro próximo clipe E agora Pra esse clipe aqui A gente tem um clipe Do Sik Que é jogador da Sentinels Esse cara Na minha opinião Um dos melhores jogadores do mundo Ele é muito forte Joga de qualquer gente Tá fazendo muito estrago Junto com o Tenz Lá na Sentinels Lá no cenário Da América do Norte Então vamos ver aqui o clipe Então basicamente Como o cara Só conseguiu uma kill Parece que ele Jogou as utilitárias fora Mas na verdade Ele não jogou Nada fora Tudo foi feito com um propósito Então basicamente aqui Vocês vão ver O que o padrão do Sik Funciona o seguinte Ele cola aqui Escuta se o cara faz barulho Se o cara faz barulho Ele banga E repara que a bang dele É uma bang Que ela vem daqui E estoura muito rápido Na frente Vocês vão perceber isso Depois O que dá pouco tempo Do cara virar O cara não tem como reagir A essa bang Então ele já vem Já pega a kill Ele escuta o drone Do Sorra vindo E ele usa A molotov Pra meio que parar Se tiver alguém Entrando junto com o drone E eles ganharem tempo Então basicamente aqui Utilitária por utilitária A utilitária dele volta Se ele pegar duas kills E a utilitária do Sova Não volta O que é Mais um ponto aí pra ele E aqui Ele vai fazer Uma outra flash Pra poder Da clear Nascer No long Da C Então ele vem E repara a flash Ele pica junto Com a flash Inclusive dá pra ver A flash estourando Aqui E ele não fica cego Então também É uma forma Bem masterizada De fazer essa flash Apesar de que vocês vão ver Aqui Que o nosso amigo Sovão Ficou bem cego Mas o Sik não ficou E se tivesse alguém ali Também ia ficar muito cego A flash popou Muito rápido A gente chama de pop flash Estourou muito rápido E ele conseguiu abrir E sem ficar cego Então Utilitárias muito bem usadas Tradeou utilitárias Da molotov No drone do Sovo O Sovo do time inimigo Não capitalizou nada E ele acabou capitalizando Dando clear E ajudando o amigo dele Que ele tava nascer Para a gente ter pegado Uma kill ali Na double dose E o cara ainda tem Uchi E ainda tem essa parede Que é meio que uma utilitária Funciona como um smoke E ele ainda tem Uchi nesse round O round tá 5x4 Então Muito bem utilizada Conseguiu pegar uma kill Ajudou um amigo Deu clear E agora Vai jogar o resto do round Com Uchi E ainda com uma parede Então uso de utilitária Muito bom Bora pro próximo clipe E agora pro clipe do Xion Aqui A gente tem um padrão Muito básico Mas que ele vai conseguir Capitalizar Muito em cima De apenas uma flecha Vocês vão ver aí Basicamente não tem mais nada Nesse round Mas percebam A jogada que o cara fez Com apenas uma flecha O cara vai fazer E esse aqui é um padrão Que se faz muito de sova Esse domínio de orb Aqui Geralmente pode se fazer em dois Com uma jetzinha Ou algum outro elisto Ou algum outro jogador Aqui Ele fez Uma flechinha lá Viu que não exportou ninguém Pegou uma orb Então aqui Primeira capitalização do cara Já conseguiu uma orbzinha Um pontinho de ult pra ele Ele vem avançando Sabe que não tem ninguém Quando ele chega colando Ele já vai escutando Já dá cal que caiu em meio Avança Vai ganhando espaço pro time Escuta o cara rodando Pega uma kill Então agora já foram Dois pontos de ult Com uma kill E a orbzinha Já escutou Que os caras estão em meio Matou um cara de vandal Achou a spike E pegou um dragãozinho aí Pra trabalhar Como diz o Nicolino Então basicamente O cara pegou Dois pontos de ult Uma kill Achou a spike Trocou de arma Melhorou a arma que ele tava E ainda ganhou um round Com apenas uma flecha Ele conseguiu fazer Toda essa jogada A partir de um padrãozinho Que é só fazer a flecha ali Então é isso que eu quero Que vocês entendam Com capitalização Com aproveitar a habilidade A utilitária Que você usa no máximo É determinar um padrão De jogada pra você E a partir desse padrão Com o desenvolvedor round Com o que o time inimigo Vai fazer Ou com a informação Que o seu time pega Você desenvolve a sua play E aqui o Sean simplesmente Fez a flecha E não viu ninguém Avançou e conseguiu Capitalizar da maneira Absurda esse round Que era o round aqui 2x0 Ele tava vindo do Do anti-eco E conseguiu pegar uma arma melhor Sem gastar nenhum dinheiro Então isso aqui Que é capitalização Isso aqui que vocês tem que entender Determinar o padrão E sempre explorar E conseguir Extrair o máximo Desse padrão E pro nosso último clipe Aqui tem um clipe meu Bem antigo Esse clipe tá Eu não sou jogador profissional Obviamente Longe disso Mas é um clipe bom Pra ilustrar pra vocês Que não basta somente Fazer o padrão Você precisa também saber E improvisar E pensar rápido Então basicamente aqui Tô numa situação de 2x2 Agora a 6 com res Esse clipe não tem áudio Porque basicamente Eu tô falando Isso aqui é de um vídeo Que eu tirei E a 6 de resso Toma um 3x2 O Fênix come sozinho O que já foi um erro dele Comeu sozinho Tomou a kill Eu sei que os dois Tão no rato Porque a 6 de resso E se sova no rato Então Eu simplesmente faço uma flash Dou um TP E consigo pegar Os dois de costas Então basicamente Você precisa também ter Esse tempo de reação Essa leitura de jogo E saber E improvisar E como que você vai aprender A improvisar Jogando o jogo Masterizando o seu agente E não tem segredo Pra saber improvisar É tempo de jogo Assim como qualquer outra coisa Na vida Pra você saber improvisar Você tem que ter Domínio do que você tá fazendo E bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Que não precisa fazer Uma coisa muito engenhosa Ser muito inteligente Ser muito absurdo Com as suas utilitárias Você precisa desenvolver Padrões e coisas que funcionem Coisas simples Que funcionem Que você consiga extrair O máximo da sua habilidade E não gastar ela à toa Espero que vocês tenham entendido Qualquer feedback Crítica construtiva Nos comentários Vai ser muito apreciado Eu agradeço muito E se você assistiu até aqui Meu muito obrigado E até a próxima